Eu vou ir tomar Eu vou ir tomar Eu vou ir tomar Eu não sei se que isso tem que fazer. Eu não sei se que você não sabe, mas eu vou fazer isso. Você sabe, quando você quer ver que você gostou do seu jeito, o que você quer ver com você? O que é isso? 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 Um, dois, três, dois, quatro, 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 quatro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Amém. 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 Passa! 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 Jesus. Jesus. Halleluun, halleluun. 香. kinds of prizes? Halleluun. My family is been waiting. Hallelujah, the Man And myкої is the man who can have lived a lot in. You are not gonna be welcomed! hard to say, Aleluia. 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 Lángalá gulunga témala paga-te o témanyes o témanyes o témanyes a we na. Lángalá gulunga témala paga-te Amém. 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 Mais canada java java Não interro vi No Kaleja NO Kaleja Dan Galata starting Com o Kaleja Lá talaga Não sende Sofrá Qual Lut do A CIDADE NO BRASIL 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 Amor nalou, puta no limite 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A liga vai ser bem rápida A liga vai ser um ciclo Tive bem rápida Nesse numa linha inteira E quando oh não vai citar Que você separece E de mostrar pra um negócio Porque isso não vai ser Porque tem melhores O Senhor, ele aparecerá bastante na face das Sessões do Senhor. Ele estaria muito saudável, que seja muito saudável. Ele estaria muito saudável, alemão. A primeira vez que a gente fala que é uma pessoa que está falando, é uma pessoa que está falando, ela pode estar em casa. Ela pode estar olhando, ela pode estar olhando. Ela pode se sentir. O Senhor, ele não é um comentes do mundo, porque a gente está olhando muito, mas que é uma pessoa que está olhando, isso tem uma pessoa que está olhando, mas não há o dinheiro. Nós habitamos. Amém. 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 Jesus will never be the same. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Amém. 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 Porque ele é o head da família. 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 Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Amém. Amém. Obrigado. Aleluia, Aleluia, Aleluia 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Amém. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus O Senhor Meu Deus Gente do MW Para então Diga Deus 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 te abençoe. Eu te amo, eu estou aprendendo, mas não me engano tem que ser você se sentir mais espelhado. Diga quem ele na Jesus Cristo te lhe pide. Aleluia. Eu te amo, eu estou te amo, eu estou aprendendo que eu quero dar a vontade de dizer, que eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Amém. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 O que você quer dizer? Onde está que eu disse agora quem está aqui? Onde está se ouvindo, o blog Spotting? Ao contrário ele Animal Voice Obrigado. Quem vai a fazer isso nos nombrou? Eu faço isso والën pseudoreço Mr 2020 secai, eu não digo que em mim sou تعativado. Apenas вчerámos a conversa e me bak учimou. Hoje para o bem, eu não digo nada. Amém. 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 O que é isso? Simão, é esse aqui! Simão, simão! Que a paz nos seus homens. Aleluia! E esse é o nosso pastor, pessoal. Jesus! Eu sou para quem está meu pai, meu pai, meu pai... Eu vou falar sobre isso. E tem um pai, que você está aqui, senão? Sim! Amanza, Amanza, Viva Snotu Viva, Viva Snotu Viva, Amanza! Amen, batis na chagalali, Amen. Stavtela emanyuliwete, Asittifatla fà came ma'fibbonga, Amen. Niapurona lana este vuhung, hap nuh ingebi truth lage mufa, As tentarite nga koolisigeien a setplanei, Amen. Banter del sa vilna, Olá! Amém. 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 Amém.